Oi, nós somos aqueles que fizemos, fazemos ontem, hoje, sempre, repetidamente, repetidas vezes. Excelência, contando, não foi, tem uma... Vou me vacinar, então. A vacina é a Johnson, não é? É. Johnson, tem a AstraZeneca, a Bayfizer, eu opinei aqui pela Johnson, mas aí cada um. E como estão em fase dele, a Johnson é uma dose única, né, que o indicador vive, não parece que a senhora vai se vacinar agora, a nossa Johnson, e eu desejo assortar todos os guerreiros, todos os vaqueiros. Vou me sentar aqui um pouquinho, qualquer coisa o sargento vai dar uma palha, eu vou dar uma palha aqui, pode continuar aí. Só vou dar uma palha aqui, se você passar mal. Pode? Não, não pode deixar. Diz que dói, mas a rocha dói, fala demais que eu sou uma caminhada. Sinto um leve duro, na hora da injeção aqui. Senhor, vós que fosse salvo aqui aos dias e os mares, para sempre esquecer o nosso sertão. Vós que desce a onda, para a barra da turma, tirar. Não nos dê essa mesma sorte. Morém hoje, Deus, veja com as generosas forças a nós, guerreiros, de cá, a turma. Deixa a resistência só, a sapienza para a barra da turma, tudo aproveitar. A força de vontade para a punta, ela está, planta, migra, não é claro. Obrigado, Senhor Deus, porque crie a sua vida. Onde você, vamos, 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 vamos Obrigado.